Música Senhor, pelo perdão dos meus pecados, do coro da vida eterna que oferece a minha alma, seja fiel a sua palavra até o fim, junto com todos os fiéis, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou cantar o cântico da vitória. Agradeço a Deus pelo Esposo, filhos, por tudo que tem feito por nós, até o presente momento nós temos muito motivo de glorificar o nome santo do Senhor. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, nessa cidade, nessa congregação. Bendito, estou muito feliz, estou feliz mesmo, sentindo a presença de Deus. Por onde passei, aonde vou passar, da minha comum congregação, Sítio Salzedra, eu trago e desejo levar a saudação de todos vós com a paz de Deus. Amém! Agradeço ao Senhor também, muitas obras eu tenho feito, tudo que Ele tem me prometido, eu tenho visto o Senhor cumprir. Bom, bendito, Deus deu a graça de ver o morto ressuscitar, o paralito e mandar, o cego veio, o mudo falar, bendito, o surdo vim, irmão. Bendito, Deus tem dado a graça de poder ver tantas coisas maravilhosas. Mas a coisa mais bonita que eu ainda vejo, que eu bendito, glorifico a Deus, é de ver uma igreja fervorosa como essa também. Glória a Deus, Deus agradeço a Deus, estou sendo bendito por tudo que Ele fez. Bem rapidinho, irmão, tem muita coisa para contar para os irmãos, mas bem rapidinho, um dia Deus preparou pela empresa, viajava muito norte e nordeste, e um dia Deus preparou uma viagem, a primeira viagem em Recife, irmão, a trabalho que eu fui, não conhecia ali, cheguei no dia, numa terça-feira, bendito, tinha um compromisso na quarta-feira, e na terça-feira, irmão, bendito, tentei localizar uma igreja e aonde eu estava, no hotel que eu estava hospedado, eu ficava perto da igreja de boa viagem no Recife, irmão. Eu fui congregar, era uma terça-feira, era uma igreja bem pequenininha, eu fiquei entre os irmãos, irmãos ali ninguém me conhecia, bendito, então eu fiquei entre os irmãos, bendito, nome santo, e o saudoso irmão Queiroz, que estava pregando a palavra, e ele pregava a palavra e dizia assim, bendito, nome santo, o crente não viaja para passeio, o crente não viaja a negócio, o crente não viaja a lazer, o crente viaja para servir o Senhor, e você viaja para servir o Senhor, bendito, nome santo, do Senhor, e você veio aqui, bendito para servir o Senhor, então o Senhor te disse, você vai fazer visita, e o irmão bendito ali no meio dos irmãos, ninguém me conhecia, mas eu era o único estranho entre todos, eu falei, Senhor, eu estou aqui, mas eu vou fazer visita, eu faço, se tu preparar, minha vontade, e o Senhor tomava o teu cérebro, o crente precisa, precisa fazer visita, não viaja sem fazer visita, você tem que visitar, eu falei, tá bom, Senhor, eu visito, estou assim no meio dos irmãos, e naquele momento, eu dei uma olhadinha para o lado das irmãs, Deus permitiu, eu me virei para o lado das irmãs, e o atrio ficava bem onde eu estava, a igreja é bem pequenininha, de boa viagem, não sei se algum irmão conhece, o atrio é bem assim, e quando eu olhei no atrio, irmão, daquela igreja, tinha uma senhora, e uma senhora, bendito, uma nova senhora, e uma senhora, um pouquinho de idade, as duas de perna, cabelo de estimunhado, calça comprida, não tinha veste de serva de Deus, sem véu, e uma delas carregava uma menina no colo, glória ao Senhor, e quando eu olhei para aquela senhora, irmão, o Senhor falou no meu coração, você vai fazer visita com essas almas, glória ao Senhor, eu assustei, eu olhei para o Senhor, meu Deus, eu estou sozinho, não estou sem minha esposa, estou trabalhando, mas uma entrevista, para duas testemunhadas, e mulher ainda, Senhor, o Deus tomou o Monqueiroz, aqui na frente, é saudoso o Monqueiroz, e pregou assim, é para você fazer visita assim, que eu estou te mostrando, glória ao Senhor, mas Senhor, está bom, Senhor, eu faço, e aí, bendito, eu me comecei uma palavra dura, assim, para fazer visita, bendito, e novamente, eu fui dar outra olhada, para conferir, quem é, né irmão, glória ao Senhor, quando eu olhei, meu irmão, bendito, no banco do ordo, bendito, meu olhar, se cruzou com uma irmã, bendito, uma irmã loira, assim, olhar cruzou com ela, ela cruzou comigo, percebeu que eu olhei para ela, você vai fazer visita para a sua irmã também, eu falei, Senhor, bendito, eu me sinto, eu estou sozinho, a trabalho, o Senhor é irmã, é bonito, Deus tomou o seu servo, aquilo que eu te mostrei, se você não fizer, eu vou te cobrar, glória ao Senhor, tá bom, Senhor, então, Deus vai preparar, bendito, de eu fazer a visita, irmão, acabou o culto, me saldei, irmão, fui lá, me apresentei para o Mão Queiroz, para o Mão Francisco, saudou o Mão Queiroz, para o Mão Francisco, o Mão Helói, que é cooperador lá, me apresentei, eu sou servo de Deus, glória a Deus, eu fiquei conversando com ele, meu irmão, e é pouquinho irmandade, todo mundo foi embora, bendito, eu saí, irmão, bendito, para ir para o hotel, quando eu saí, no pátio da igreja, pequenininho, o pátio, quando eu saí, estava lá, irmão, as duas senhoras, no portão da igreja, glória ao Senhor, e eu saí até elas, fui passar por elas, cumprimentei, saldei elas, paz Deus, quando eu falei, paz Deus, bendito, orave santo do Senhor, bendito, e disse assim, Deus saiu da minha boca, Deus falou para mim, visitar vocês, aquela senhora mais velha, começou a chorar, irmão, olhou para o hotel, não te falei, que Deus falou para ele, nos visitar, glória ao Senhor, Deus mandou mesmo, visitar vocês, eu falei, eu falei, olha só que, é noite, não sei como eu vou visitar, não sou daqui, aí encostou um casal, perto de mim, hoje conheço eles, na época não, disse irmão, aí falou assim, viu a converpleta, ele era porteiro, é porteiro até hoje, ladrão, irmão, vocês não moram em tal condomínio, falou para mim, mora, então eu moro em torre e tal, torre e tal, aí ele falou para mim, irmão, você quer visitar ela? Eu falei, quero, Deus mandou, Deus preparar, ela se permitiu, eu vou visitar, ela disse assim, ele disse, eu falei para ele, só que agora à noite, estamos testemunhados, não fica bem, como eu não vou chegar lá, amanhã o meu compromisso é duas horas da tarde, na parte da manhã, eu estou livre, eu posso ir de manhã na casa de vocês? Pode, pode sim, pode sim, o irmão falou, não, eu sou, ele tem uma empresa lá, de representação, não tem horário, eu vou, leva o irmão, vem buscar o irmão no hotel, leva o irmão, tá bom, ele combinou, irmão, o irmão passou no hotel, umas sete e meia da manhã, me pegou, marcou uma visita, às nove horas, chegamos lá um pouquinho antes, irmão, e quando chegamos lá no apartamento dessa senhora, bendito, nome santo, subimos, quando ela abriu a porta, ela olhou para mim, falou assim, pastor, você me perdoa, mas você falou para mim, ela não conhece, sabe, você falou para mim, que Deus mandou você vir aqui, como Deus mandou você vir aqui, eu convidei todos os meus vizinhos, todos os meus parentes, para ver o que Deus vai fazer, Glória ao Senhor, bendito, eu entrei, eu nunca vi tanta gente no apartamento, como eu vi aquele dia, eu ia na lavanderia, na cozinha, no quarto, na sala, irmão, todo testemunhado, Glória ao Senhor, eu olhei, bendito, eu não sabia nem como começar a visita, bendito, eu falei para a irmã, irmã, que estava comigo, que não casava comigo, irmão, foi o véu aí, vamos ver o que Deus vai fazer, a irmã, foi o véu, irmão, Deus foi falando sobre o ósculo, sobre a graça, sobre o evangelho, foi falando, e foi ali, anunciando a graça para todo aquele povo, irmão, e Deus foi visitando, foi visitando, e no momento, Deus tomou um servo de Deus, irmão, e olhou e disse assim, todos vocês estão aqui, pensando que nós viemos, só por causa dessa menina, mas essa menina, ela está sendo usada, como usa uma isca, para pegar peixe, então eu peguei essa menina, e fiz dela uma isca, porque se não fosse essa menina, ela não estava aqui, porque vocês não tinham ido lá na igreja, vocês foram por causa dela, mas a causa não é ela, meu Deus, não é só peguei ela, a causa é, você largou a tua esposa, e foi embora, bendito, anabem, vocês separaram, glória ao Senhor, por causa de uma obra de feitiçaria, de macumbaria, alguém fez, para destruir o teu casamento, e você, bendito, anabem, santo do Senhor, por causa dessa obra de feitiçaria, de macumbaria, você deixou a tua casa, deixou a tua filha, deixou a tua esposa, e hoje, se você pedir perdão para ela, bendito, de coração, e se você perdoar ele, de coração, eu vou fazer o que o coração, de vocês desejam, aquele homem deu um pulo, naquela mulher, irmão, abraçou, irmão, e disse, bem, me perdoa, bem, me perdoa, glória ao Senhor, glória ao Senhor, disse o meu esposo, me perdoa, os dois começaram a chorar, aquele povo, tudo começou a chorar, irmão, e naquela viatura, Deus tomou a boca de alguém, o teu perdão, chegou até a mim, e por ter chegado até a mim, vem a resposta do perdão, câncer, em nome de Jesus Cristo, deixa a cabeça, dessa criança, agora, quando o servo de Deus, falou assim, aquela senhora, bendito, mais velha, disse, irmão, bendito, anabem, santo, bendito, se Deus libertar, a minha neta, eu vou na tua igreja, falar, que Deus libertou, a minha neta, 30 dias, não passa, 30 dias, não chega, compra passagem, porque você vai lá, glorificar o nome de Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, irmão, deu 30 dias, estava lá, a família toda, glorificando a Deus, que a menina, estava ali, glória ao Senhor, irmão, Deus chamou a família, estamos agora, em Rio Grande do Norte, e o nome do Senhor, dá 100, glorificado, irmão, era umas 10 horas, a visita foi rápida, irmão, quando nós saímos assim, aquele casalzinho ficou contente, e disse, irmão, irmão, Darcy, não dá para fazer mais uma visitinha, não, dá, irmão, até duas horas, meu compromisso é duas horas, vamos fazer a visita, irmão, nós vamos fazer a visita, em Recife, tem três grandes avenidas, tem a avenida Boa Viagem, que é do lado da praia, aquela avenida do Meio, que eu sempre me esqueço o nome, uma hora eu vou lembrar, nós vamos fazer visita, no centro de Recife, eles foram para o carro, e pararam em frente, um centro comercial, e parou, e falou, visite aí, irmão, da gente, tá bom, agora Deus, era uma cafeteria, uma bomboniera, uma cafeteria, muito chique, irmão, cheia de gente dentro, os turistas ali, tomando um café, às 10 horas da manhã, muito lotado, e eu falei, tá bom, vamos fazer a visita aí, irmão, quando eu abri a porta, daquela cafeteria, para entrar, aquela irmã, que estava sentada no órgão, estava atrás do balcão, glória a Deus, quando eu abri, ela disse assim, Deus, falei para mim, que você ia me visitar, eu falei, Deus, também falou, que eu ia te visitar, glória a Deus, glória a Deus, irmão, aquela irmã, deu glória alto, irmão, bendito, a Nave Santa, afastou um pouquinho, foi numa mesa, abriu a mesa, pegou um véu, pôs na cabeça, quando ela foi jogar na cabeça, eu olhei para ela, falei, Senhor, né, cheio de cliente, lá, tomando café, eu falei, irmã, oi irmã, não tem um depósito aí para nós, um escritorinho, né, para nós falar das coisas de Deus, porque aqui no bem de todo mundo, né, irmão, não fica bem, né, glória ao Senhor, ela olhou para mim, falou, bom, Darcy, você tem vergonha de ser crente? Glória a Deus, eu falei, eu não, irmão, eu não, ela foi na mesa, ela pegou um outro, uma cópia de um contrato social, e pegou, falou assim, irmão, lê a terceira cláusula, eu peguei aquela cópia, irmão, e comecei a ler a terceira cláusula, esse estabelecimento, é do Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus, enquanto eu falar da graça, enquanto eu anunciar o evangelho, enquanto eu falar do seu amor, a sua benção vai estar aqui, glória a Deus, ela falou para mim, irmão, Darcy, aqui é do Senhor, se eles quiserem ouvir, eles ouvem, se eles não querem ouvir, eles vão embora, se eles gostarem, tá bom, se não gostarem, tá bom, pode falar do Senhor, eu falei, irmão, pode falar, é do Senhor, então tá bom, irmão, põe o véu, a outra põe o véu, nós começamos a falar do Senhor, alguns foram embora, outros ficaram, outros choraram, outros deram glória, e a graça de Deus foi anunciada, e anunciando a graça de Deus, irmão, e no momento daquela virtude, Deus tomou alguém, olhou para aquela irmã e disse assim, bendito, para você saber que Deus se agradou, disse o que você faz, nessa madrugada, você escreveu uma carta, e na tua carta, você escreveu e disse assim, Deus, eu preciso te enviar uma carta, mas eu não sei o teu endereço, eu não sei a rua, a avenida, o número, o lugar, o bairro, a cidade, eu não sei, bendito, o CEP, eu não sei aonde eu vou conseguir, bendito, eu vou postar essa carta, para chegar até Ti, mas eu preciso falar de mim, para Ti, Deus, eu não aguento mais, essa depressão, essa depressão, está me matando, e eu estou perdendo, as minhas forças, para essa depressão, então Deus, bendito, a nave santo do Senhor, eu entrego nas tuas mãos, o meu esposo, eu entrego nas tuas mãos, os meus dois filhos, eu sei que o suicida, não tem parte contigo, mas essa carta, é a minha despedida, porque eu vou tirar, a minha vida, aleluia, quando ela falou assim, irmão, bendito, a nave santo do Senhor, o Senhor dizia, naquela carta, quando você escreveu isso, a tua caneta, não conseguiu mais andar, porque a carta, foi banhada, das tuas lágrimas, e rasgou o papel, aleluia, ela deu glória, caiu de joelho, e falou, é verdade, e Deus tomou o servo, e dizia, nem que eu me esposo, nem que tuas filhas, sabe, ela disse, é verdade, glória a Deus, foi de joelho, irmão, até uma mesa, tirou uma bíblia, abriu a cabela, tirou uma bíblia, de dentro da bíblia, tirou uma carta, e disse, irmão Darcy, e lê essa carta, e quando chegou no lugar, que ela disse, que ia tirar a sua vida, a carta estava rasgada, banhada de lágrimas, Deus tomou alguém, pelo teu espírito, e disse, oh mulher, irmã Miqueia, em nome de Jesus Cristo, depressão, deixe essa serva de Deus, agora, amém, 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 Deus libertou a irmã, e hoje eu vi a tua carta, eu vi que você não aguenta mais, mas eu estou chegando em resposta daquilo, bendito que você precisa, o adversário não vai te vencer, bendito, amigo, você escreveu uma carta com lágrimas, e na parede do teu quarto, tem o teu sofrimento, mas se você ficar em comunhão, essa enfermidade moderna, que está tomando o homem na terra, na solidão, e fazendo o homem ser solitário, no meio de uma grande multidão, eu vou te libertar agora, agradeço a Deus por tudo, irmão, bendito, o nome santo do Senhor, desde ontem o irmão está pedindo para contar uma obra, eu estou sentindo de cantar, vou contar rapidinho, bendito, o nome santo do Senhor, Glória a Deus trabalha com vendas, irmão, e vida de vendedor, um dia com o carro zero, um dia de fusquinha, um dia de fusquinha, um dia a pé, um dia a pé, um dia de caminhonete, um dia de caminhonete, vendedor assim, né, irmão, Glória ao Senhor, um dia está tudo bem, outro dia não está, e nós vamos levando a vida, e um desses dias eu não estava nada bem, bendito, eu estava na Marginal, irmão, vem dirigindo, recebeu um telefone, irmão, bendito, faz Deus mudar-se a mim, onde você está? Falei, não, estou na Marginal, estou aqui na Marginal, na São Paulo, Glória ao Senhor, irmão, você não quer almoçar com nós, comigo? Você não quer almoçar comigo? Hoje é quinta-feira, eu sei que você gosta de macarrão, eu vou te levar a um lugar que faz uma massa, que você nunca comeu na vida, Glória ao Senhor, bendito, eu olhei, falei, eu já estou economizando um rintão, né, Glória ao Senhor, tá bom, irmão, tá bom, vamos, vamos, onde você está? Vai lá na Praça Pan-Americana e me espera lá, que eu estou chegando lá, um irmão, diretor de uma multinacional, chegou lá, irmão, eu postei meu carrinho lá, passei no carrão dele, e me levou no restaurante, nos Jardins, aonde você não precisa nem descer do carro, ele pega você com o banco e tudo, irmão, de tão chique que é, Glória ao Senhor, Glória ao Senhor, irmão, e cheguei naquele restaurante, muito chique, eu acho que eu não volto lá mais, só se alguém me levar, porque a coisa lá, mas, irmão, cheguei naquele restaurante, ah, bendito, meu irmão, falando, aqui é muito, aqui é a massa que faz aqui, não tem nada, tá bom, Glória a Deus, uma quinta-feira, entrei no restaurante, irmão, só lá, não tinha garçom, era só garçonete e o mestre, que era homem, bendito, mas não tinha, o resto era tudo garçonete que servia, aí, peguei numa mesa, olha, irmão Darcy, aqui é uma massa que você nunca comeu na vida, tá bom, tá bom, Glória a Deus, só que tem uma coisa, irmão, uma conversa, irmão, massa pra mim, sem vinho, não é massa, falei, o adversário é terrível, irmão, pra fazer o crente beber, e arrumar todas as coisas, né, tá bom, eu ouvindo ele falar, você não vai se escandalizar, se eu tomar um vinho? eu falei, não, irmão, eu não vou me escandalizar, não, se eu tomar Guaraná, você não vai se escandalizar, ele falou, não, então pode tomar teu vinho aí, não tem problema, não sei quem vai pagar, glória a Deus, pode tomar, irmão, não queria até nem estragar o alvo, né, irmão, e aí ele foi lá, pegou a carta de vinho, tem um somalier, que vem, somalier, chama, acho que é somalier, somalier, veio com a carta de vinho, irmão, e eu olhei o vinho que ele bebeu, porque vendedor lê de ponta cabeça, né, irmão, e ele pediu um vinho, quando eu olhei assim, mil duzentos e cinquenta real, uma garrafa de vinho, eu falei, senhor, se ele me desse quinho então, senhor, e tomasse Guaraná, eu ficava tão feliz, mas mil duzentos e cinquenta, uma garrafa de vinho, irmão, glória a Deus, mil duzentos e cinquenta, chamou lá, e aí veio, eu não tenho uma, glória a Deus, tem agora um ritual, trouxe um copo de cristal, aí vem com o vinho, mostra a data de vazado, a data na tampa, a data no rótulo, arranca a rolha, dá para a pessoa cheirar, a pessoa cheira, eu não sei para que é isso, mas é assim mesmo, deu para a pessoa cheirar, ele cheirou, pôs no copo lá de cristal, balançou, balançou, que delícia, glória a Deus, daí está bom, estou comendo meu macarrão com ele, ele olhou para mim, disse para mim, por que você não bebe? eu não bebo, nem sei porque eu não bebo, mas eu não bebo, mas por que você não bebe, irmão? eu nem sei porque eu não bebo, eu acho que eu senti, que Deus pediu para mim não beber, é mesmo, irmão? é, Deus, eu acho que eu senti, não sei se eu estou enganado, mas acho que eu senti, que Deus não quer que eu bebo, glória a Deus, ele falou, irmão Darcy, será que você não quer ser mais crente, que todo mundo? glória a Deus, glória a Deus, eu falei, ah, acho que não, meu irmão, eu não quero ser mais crente, que ninguém, eu quero ser só crente, para mim está bom, se eu for mais crente, eu já estou querendo ser alguma coisa, e Deus não vai se agradar, só quero ser crente, glória a Deus, mas irmão, por que você não bebe então? irmão, eu não sei por que eu não bebo, eu sinto que Deus não se agrada de um bebê, eu não queria me estragar, não perder o almoço, estragar o almoço, eu não queria ser indelicado com ele, mas irmão, eu sei por que eu não bebo, irmão, não sei, mas eu sinto de não beber, irmão, tem outros irmãos que bebem, tem alguém que bebe, mas é o problema de cada um, eu não sinto de beber, irmão, glória a Deus, irmão Darcy, você não quer beber, por que você quer ser melhor do que alguém, por isso que você não bebe, eu trago tal irmão aqui, e foi falado nos nomes, eu trago tal irmão, ele bebe, tal irmão, ele bebe, tal irmão, ele bebe, tal irmão, ele bebe, glória a Deus, no meu sentimento, disse assim, Satanás, você não vai me colocar nessa lista, de jeito nenhum, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aí ele disse, fala para mim, por que você não bebe, irmão, aí ele começou, falar coisas que não devia, e eu, aquilo, Deus me visitou, e eu falei, você quer mesmo saber, por que eu não bebo, ele foi, eu quero saber, em restaurante chique, irmão, você nem se mexe, o garçom já vem, até atrapalha, aqui que é simples, nem dá para comer, esse restaurante chique, porque você nem tem, mexe o garçom que quer fazer alguma coisa para você, irmão, e eu olhei para o Arnaldo Soraya, e falei, vem aqui, ela é uma moça, veio, eu falei, filha, se eu te perguntar uma coisa, você me responde com sinceridade, ou o senhor, aquela educação toda, ou o senhor, se tiver meu alcance, eu respondo, você responde mesmo, com sinceridade para mim, se eu te perguntar, responde, sabe filha, eu sou um sérgio de Deus, segundo a doutrina da congregação cristã no Brasil, eu me batizei, e meu Deus, é o Deus dele, porque ele também é um sérgio de Deus, e segundo a doutrina da congregação cristã no Brasil, ele se batizou, meu Deus, é o Deus dele, se o Deus dele é meu Deus, o que Deus mostra para mim, mostra para ele, o que Deus mostra para ele, mostra para mim, porque é o mesmo Deus, filha, Deus mostrou uma parte, ao teu respeito, glória a Deus, glória a Deus, em quem você acredita, que está a palavra de Deus, na minha boca, ou na boca dele, aí ela deu um monte de desculpa, irmão, um monte de desculpa, para não responder, porque era pesado, ela responder, não filha, pode falar, não tem problema, em quem você acha, que está a palavra de Deus, na minha boca, ou na boca dele, aí depois eu apertei ela, ela disse assim, Senhor, se me dispô, mas a palavra de Deus, está na tua boca, porque você não está bebendo, glória a Deus, glória a Deus, naquela hora, a visitação de Deus, veio em mim, irmã, e disse para ela, filha, pela tua sinceridade, pela verdade, que está no teu coração, eu te vi lá, bendito no Ceará, você era auxiliar de jovens, e a tua família é muito pobre, você veio para São Paulo, para ajudar os teus pais, e quando você ascensou, nessa capital, nunca mais, você congregou, mas hoje, pela tua sinceridade, eu devolvo, a promessa do Espírito Santo, para você, receba de volta, ela começou a falar em língua, irmão, ela começou a falar em língua, ela começou a falar em língua, e saiu correndo, chorando, o mestre veio, irmão, o mestre veio, o senhor, aconteceu alguma coisa, que aconteceu, não aconteceu nada, não aconteceu nada, aquele irmão disse, aconteceu sim, leva esse vinho, eu nunca mais vou beber, e você acreditava, agora, amém, aleluia, salamanáia, olha aqui, irmão, como sinal, cantar de Salomão 2, você é a rosa de Saron, você é a mais bela, você não precisa do mundo, você não precisa da bebida, você não precisa da mentira, você não precisa da vaidade, você não precisa de um vestido, que marca o deserto, você não precisa de nada, desse mundo, você é a minha rosa de Saron, você é a flor, você é a flor, você é a expressão do meu amor, não seja como o mundo, não precisa se pintar, se cortar, se maquiar, não precisa transformar o teu corpo, em tudo que eu fiz de você é perfeito, o teu nariz é perfeito, os teus olhos é perfeitos, a tua boca é perfeita, o teu corpo é perfeito, não precisa se viciar, não precisa beber para se tornar homem, não precisa buscar nada desse mundo, porque você tem tudo em mim, o céu está aberto para você, tudo que você precisa está em mim, você não perde quem você ama, bendito, não se preocupa, porque bendito, alguém que olha para você, não casou com você, por causa da tua beleza, casou com você, por causa do teu amor, da tua sinceridade, casou com você, por você ser uma mulher do Deus, não conquistará mais ninguém, saiba envelhecer, será que eu errei a cor do teu cabelo? será que eu errei a te fazer do jeito que eu te fiz? Será que você precisa da bebida forte? Será que você precisa do mundo para ser diferente? Será que você precisa ter um, se envolver com a tecnologia, com a ciência, para ser moderno? Será que você precisa buscar o teu passado, para ver como é que está? Será que você precisa brincar com espíritos, que estão na terra, para devorar a tua alma? Querendo saber como está o teu namoradinho da escola, como está o teu namoradinho, que você namorou lá no passado, como está a tua namoradinha, que um dia você teve, você está brincando com um sentimento terrível, o diabo está te cirandando, e você não está percebendo, que você já não é o mesmo crente, será que teus olhos, tem dentro, vai buscar aquilo que não precisa, vai pensar naquilo que não precisa, será que eu não posso te visitar, será que você não pode ter um leito sem mácula, será que você precisa do conselho de uma revista, será que você precisa passar do limite, bendito do prazer que eu te dou, será que para casar, você precisa não respeitar o teu corpo, será que uma prova de amor, para quem você ama, precisa ser a liberdade de um corpo, será que o meu povo não está igual, será que o meu povo não é o mesmo, será que o meu povo, bendito do passado, bendito era minha namorada, andava de um lado, o esposo do namorado do outro, será que os casais precisam hoje, andar nas madrugadas juntos, será que o moço por ser belo, ou por ter falta de moço na igreja, precisa brincar com o sentimento das minhas servas, será que precisa enganar um pai, uma mãe dizendo, que você vai dar um futuro para uma menina, para uma mocinha, que ela entrega o coração para você, e você brinca com ela, aqui você tem uma namorada, na esquina você tem outra, na cidade você tem outra, será que eu não posso mais confiar no meu povo, será que eu não posso fazer uma promessa, eu não posso dar um dó, será que os casais estão mudando, será que os leitos estão mudando, será que você não respeita com quem você casou, você não casou com uma mulher, você casou com a minha célula, a minha filha, é que o mundo tem o limite, ah, mas eu sou forte, então eu vou colocar uma diabete em você, você vai perder a sua força, você é forte, você é valente, Será que para ser homem Precisa bater na tua mulher? Será que eu te abençoei Eu te dei sabedoria Eu te dei estudo Eu te dei posição E por causa da tua posição Você fala que o dinheiro é teu? O dinheiro não é do casal É teu Você faz o que você quer Ninguém manda em você Então eu vou me arrepender De ter te abençoado Vou te me arrepender De ter abrido uma porta para você E por causa da tua posição Está acabando com o teu casamento Porque teu esposo Não acompanhou o teu nínio E você quer mandar na tua casa Onde está minha rosa de Saró? Você não percebe que os casamentos Não são mais duradores? Você não percebe que o feminismo Bendito dividiu a união do casamento? Você não percebe que aquilo que o crente não tinha E hoje toda casa tem Que não pode nem falar Porque eu fui falar O irmão falou para mim Mas o celular é pior do que a televisão Televisão e celular Não tem diabinho nem diabão Tudo é diabo, irmão Você não acha Que a televisão é do diabo? Não o aparelho Porque o vídeo Da televisão Numa operação Vê o nosso coração Faz uma tomografia Vê pelo próprio vídeo O que é a televisão O aparelho da televisão Nós não temos nada contra ele Mas o sentimento do autor Que faz um homem amar um homem Uma mulher amar uma mulher Uma criança A namorada amar o pai do namorado O namorado amar a mãe da namorada Isso é de Deus? É contra isso que nós temos de lutar Quando você não tinha nada Você não punha nada disso Na tua casa Mas eu te abençoei Eu te dei carro Eu te dei carro Olha a tua casa Era para você estar até hoje Na roça Acabou um cheio de carro Hoje você é doutor Eu não posso dar dinheiro Para o meu povo Eu tenho de trazer Meu povo no chicote Eu tenho de trazer A minha igreja Atendida pela piedade E ninguém vai no cabeleireiro Ninguém vai pintar a unha Ninguém vai cortar o cabelo Ninguém vai usar roupas indecentes Que muitas vezes não dá nem para o irmão olhar para você Porque cria uma lixa Eu vou te provar Eu vou provar meu povo Tirar o emprego de vocês Tirar a posição de vocês Aí a piedade vai tender vocês Não vai dar nada Não vai estar cheio de uísque Cheio de vinho Cheio de cerveja Vai estar lá arrozinho e feijão Aí você come, bebe Então vai ter dinheiro para comprar Aí eu te salvo Eu preciso fazer isso Para te salvar Eu não posso te dar o meu carro Uma carinhonete Dinheiro no banco Para você viajar Pender o domo Para ajudar na minha obra E muitos dizem que o pobre é mais difícil servir a Deus O pobre é mais fácil Difícil é o rico E você pega o dinheiro e vai para Paris Vem para a igreja e vai para a torre Você vai para os restaurantes Você vai para as praias Aí você não pode andar com aquela roupinha que você usava Você tem uma calça comprida Calça comprida agora é uma febre Aí muitos costumes naturais do creme O creme não mesmo Só porque tem dinheiro Agora se não tiver dinheiro Como você vai? Você vai fazer? Não tem dinheiro nem para comer Você vai fazer o que? Você vai ficar desempadrado na palavra Então será que eu não posso abençoar a minha igreja? Eu não posso fazer de você uma doutora? Um doutor? Eu não posso fazer de você um homem empresário? Eu vou te perder se eu te der dinheiro? Eu não posso fazer de você uma doutora? Mas aqui estarão 38 de Jó, 40, 41, 42, dentro de três dias eu vou mudar o teu cativeiro. É, nós ficamos aqui até amanhã, mas é isso. Agradeço a Deus por tudo, se eu fosse contar tudo. Mas tem alguém aqui hoje que vai sair da missão. Me segue, me segue, me ama. Se você for que nem o mundo, eu não posso escrever você como escolhido. Porque está escrito que eu tenho um povo escolhido, separado não é igual. Então, se eu não tiver um povo escolhido e separado, você deve ser um povo. Se você for que nem o mundo, você fica lá de shortinho, lá no carro. Você fica lá. Você fica lá onde você vai, por amundim. Você fica lá no vermelhinho. Você pode dar paz a Deus, no jeito que você quiser. Você não tem vergonha que alguém entra no setor, você está com a caipirinha lá. Você vai dar paz a Deus, tomando um coró. Se eu chegar nessa hora, você tem coragem de orar? Você tem coragem de ir comigo? Você está vendo lá, eu não sei os times daqui, mas em São Paulo é fácil de falar, né? Mas você está vendo o futebolzinho lá? Se eu chegar, você vai comigo mesmo? Embaixo da sua camisa tem a camisa do Vila Nova. Da Vila Nova, você tem outra paixão? Você não tem a minha paixão. A camisa do Goiás, você tem outra paixão? Não é a minha paixão. Se eu chegar numa hora que você está vendo um futebolzinho, você vai comigo? Você perde o horário do culto por causa do futebol, irmão. Nós não somos fanáticos e nem ignorantes, não somos. Mas se não formos separados, zelosos e de boas obras, o céu não é pra nós. Por tudo isso, Deus seja louvado. A paz de Deus, se gostou do vídeo, por favor curta o vídeo e siga o nosso canal. Deus abençoe.